O Caí Quem é? Ele é porque ele sabe mexer com psicológico também. Quem? O Caí também. Bicho, eu não vi nada de psicológico ali. Só achei o cara um prego na atitude dele. Não, achei que... É, você teve o seu conceito, exatamente. Achei o cara um prego na atitude dele. Não, cada um, exatamente. E eu vou te falar, meu irmão. Eu, com 40 anos de idade, brother, só que eu vou botar uma atitude de prego na hora que eu achei que o cara teve. Você! Essa semana vai ter direito de escolher um. Não me escolhe que eu vou dar tiro em você, hein? Golano, só te peço, pelo amor de Deus, você vai escolher uma pessoa, só não me escolha, brother. Eu sou... Nessa hora eu sou tudo. Pensa que eu sou um anjo. Isso daqui a dois dias, não é sem... Já tô dando pressão em você, já. Poxa! Sinceramente, há alguns que não estão... Não vou fazer nada, ou então também é um jogo. Eu não consigo olhar pra ele. É, também tem isso, de ficar nervoso, de achar que ia puxar o taquismo, isso é porra, sabe? Não, 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 eu não tô tenso com isso. Eu só me preocupo, porque pra não aparecer gente, eu não posso de maneira nenhuma... Porque as pessoas não conhecem a gente, entendeu? Eu fiquei triste de ver que, de repente, o fato de uma pessoa ter que escolher quem vai sair da casa, não sei o quê, sem me conhecer, sem conhecer a história das pessoas, como a gente teve que batalhar, como... Foi o esforço todo pra estar aqui dentro dessa casa, sabe? De oração, de tudo, de toda uma corrente. E, de repente, chegar aí, por não me conhecer, de repente, porque não foi com a minha cara, porque eu acho que o Sérgio não foi com a minha cara. Eu acho que ele trata as pessoas tão meio diferente do jeito que ele me trata. Ah, mas não sei, cara, não sei. Ah, não, o que Deus quiser que seja, vai ser. Boa noite de novo! A chapa tá esquentando no Big Brother Brasil. Muita hora nessa calma. Vamos lá, vamos pro segundo tempo do Big Brother Brasil. Mas todo mundo ficou esquisito hoje. Ficou, né? Ficou, a Cris até chorou. Foi? Chorou. Caetano chorou. Caetano chorou na hora que saiu do carro. Ele ficou mal, mal. E eu achei que era por minha causa. Não, ele ficou mal porque ele sabia que ele não ia conseguir aguentar. Eu falei, então, todo mundo tá encanado, todo mundo esquece que isso é reality show, né? Você tem que ser você só. Não adianta você fazer um tipo, meu. Lógico. E não é só isso. Até porque você fazer um tipo 24 horas por dia, você precisa ser muito bom. Agora eu vou falar pra você que você é meu irmão. Vou falar. Eu gostei de Caetano por caralho, olha. Mas provavelmente eu vou votar nele. Porque ele é uma pessoa que... Ele tá no jogo, ele dá pra jogar. Ele continua aqui muito tempo. Vai dar trabalho. Vai me dar trabalho também. Vai. 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 I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Bahia. Bahia. É isso. É isso.